Bom, pessoal, então, de verdade, só para fazer uma pequena contextualização, aqui a gente vai falar, e é um termo meio pomposo aqui, mas de paralelismo intraconsulta em Postgres, ou seja, todos vocês devem saber que uma consulta vai utilizar, ou até determinado ponto utilizou somente um core de todos os disponíveis na máquina. Tem uma sessão, eu nunca lembro se foi num PG Conf da Rússia ou da França, que perguntaram para o Bruce quais eram os dois cenários em que Postgres não encaixava. Ele citou duas situações. Uma delas era onde precisava de configurações muito específicas, de TANIC. E aí, certamente, ele está falando de bancos proprietários, comparando Postgres, sim, com bancos proprietários. Vocês sabem que já tinha o Conf de outras bases que o Postgres tem muita configuração para fazer, mas o outro ponto era que não se tinha paralelismo dentro de uma consulta. Então, essa era a questão. Então, de fato, o paralelismo pré-versão 9.6 era zero. E, a partir daí, na 9.6, a gente está falando de dois anos atrás. Desculpem, vou ver se isso melhora. Então, a gente está falando de dois anos atrás. E, a partir de agora, as coisas começaram a andar. E é aqui que a gente vai tratar um pouquinho. Bom, então, o paralelismo intraconsulta vai apresentar maiores ganhos em grandes volumes de dados. Ou seja, quando vocês tiverem uma massa pequena, uma tabela pequena, isso não vai ser elegível para o paralelismo. E também pode não encaixar em índices muito seletivos. Um outro ponto é que a execução sequencial sempre pode ser mais rápida. Quem já trabalhou com otimização, talvez tenha, em algum momento, tido aquele ímpeto de vai lá e cria índice para tudo, e nem sempre o índice é a melhor saída. A gente não enxerga que, às vezes, o melhor novo, uma tabela pequena, algo assim, uma busca sequencial pode, sim, ser mais rápida. Então, nesses cenários, isso também é verdade quando a gente vai falar de paralelismo. E existiam, ou existem, algumas limitações de implementação. A primeira delas é em consultas que contém operações de modificação de dados. Então, a gente não vai conseguir paralisar um insert int, um create tables, até determinado ponto. Consultas que possam ser suspensas também não são elegíveis para o paralelismo. Ou seja, quando vocês forem utilizar consores e cursores e iterar sobre esses cursores, a gente também vai acabar caindo fora de poder trabalhar com paralelismo. Subconsultas em algo que já foi paralelizado, ainda é a limitação. E quando o nível de isolamento da transação for serializable, a gente também cai fora do paralelismo. Falando bem rapidamente da configuração, isso aqui é muito pouco. É muito fácil de fazer. Vamos lá, se for fazer um paralelo com replicação. Mas é muito fácil replicar em Postgres. É difícil pensar no motivo por que não replicar, porque é tão simples. E aqui cai no mesmo cenário. E as duas coisas têm a característica da evolução do Postgres. Elas começam pequenininhas, começam incipientes, daqui a pouco no começo a gente olha para isso e diz, não, ainda não me serve. E elas vão evoluindo. Mas então, de novo, aqui é bem simples. Esse primeiro parâmetro, o Max Worker Processes, é um parâmetro já normal do banco, que vai definir quantos workers a gente pode ter ao máximo. Isso aqui já existia. Mas ele vai ter alguma relação com a parte de paralelismo. Bom, e basicamente, quando a gente está falando de paralelismo, ele vai pegar um pedaço de uma consulta, ou vai pegar, digamos assim, um pedaço de uma consulta e vai dividir entre partes. E essas partes que foram divididas vão ter que ser agrupadas num nível mais alto. O agrupador disso é o Gator. É o cara que vai lá e junta esses pedaços para fazer com que isso se torne um resultado consistente. Então, tem um parâmetro que é Max Parallel Works per Gator, ou seja, quantas ramificações, quantos branches eu posso abrir naquela minha paralelização. E aqui é importante cuidar, porque quando eu estou paralelizando, de verdade eu estou abrindo uma nova conexão. Eu estou abrindo um novo cliente. Então, todas as prerrogativas de um novo cliente, Workman, memória alocada, tudo que vem, vem para cada nível de paralelismo. Então, é fácil de fazer, mas quando for dar escala exige alguns cuidados. Max Parallel Workers veio para cuidar disso. E aqui já está na versão 10, eu começo falando da 9.6. Aqui você pode dizer quantos Parallel Workers vão ter ao todo. Então, o Pergator, a gente está cuidando de uma consulta. Mas eu tenho várias consultas rodando ao mesmo tempo no meu banco. Então, o Max Parallel Workers está aí para isso. Para dizer, olha, no máximo eu posso paralelizar tantos workers, tantos branches. E o último parâmetro que a gente tem que cuidar é o tipo de memória dinâmica compartilhada. Porque, então, essa turma vai estar lendo do banco e vai ter que gravar em espaços de memória. Eu tenho que ter uma configuração que garanta que esse espaço de memória dinâmica possa ser compartilhado, ok? E, basicamente, é isso de configuração. Então, o paralelismo inicia com busca sequencial. Lá na 9.6, um ano e pouco atrás, nem dois anos atrás ainda, ele começa fazendo buscas sequenciais paralelas. E o que mais que a gente vai fazer na 9.6? Ele vai conseguir fazer também Parallel Joints em duas de três situações. Ele vai conseguir fazer Parallel Joints para Nested Loops e para Hash Joints. Isso ainda na 9.6. E aqui ele ainda não está disponível para índices. Isso deve ter ficado pequeno demais, né? Eu imaginei. Bom, mas vamos lá. Então, aqui, e eu gosto sempre, tem o TCP-Bent, N consultas, N ferramentas para medir resultado. Mas, de verdade, eles nunca são o nosso cenário. Eles são sempre um indicativo, mas nunca são o que a gente tem. Então, eu gosto sempre de trazer alguma coisa da nossa experiência, das nossas bases, para poder mostrar para vocês. Então, aqui ainda é um cenário. Lá no fundo, o pessoal não deve estar vendo, mas é um... Explain Analyze Select Count for um documento, uma tabela base do nosso produto. E aqui, em uma base, ainda não utilizando o paralelismo. Vai acontecer o que vocês conhecem, não preciso explicar tudo isso. O dado mais importante que a gente tem aqui é que eu tenho tempo de execução de cinco décimos de segundo. Também, para quem faz medições de tempo, vocês devem ter isso, mas nunca é demais lembrar. Medir sempre no ambiente que vocês vão usar. O que eu estava falando antes. Você testa em um lugar é uma coisa, quando bota em outro, roda de outro jeito. Então, medir sempre onde você vai usar e tira sempre mais de uma métrica. Porque, de repente, se eu rodar só essa aqui, ou foi muito rápido, ou foi muito lento, ou entrou alguma coisa junto. Então, ter uma variante aqui é bom para a gente ter um pouco mais de segurança na hora de medir. E essa aqui, esses dados já estão em memória. Outra, para quem, por acaso, não fez muito isso. A primeira consulta ainda não levou para a memória. Nas próximas, tudo vai ser muito mais rápido. Ok? Então, aqui, de novo, busca sequencial que todo mundo conhece. E a gente está falando em meio segundo, cinco décimos de segundo. E aqui, a gente está fazendo já o paralelismo. Passei demais. Tá, vamos lá. Agora sim. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, a mesma consulta, mas setando os parâmetros para que eu possa fazer um paralelo. Ok? Então, o que ele fez? O Gator, que é quem vai juntar os nossos workers, ele vai dizer que ele planejou lançar cinco. Ele efetivamente lançou cinco, porque eu usei em um horário que a máquina estava tranquila, mas isso, dependendo do momento, dependendo do que estiver rodando em paralelo, ele pode planejar um número e efetivamente lançar outro. E ele faz uma busca sequencial paralela, que é o que a gente estava olhando aqui no 9.6. E, então, mais importante, pessoal, o tempo de execução, que era de meio segundo, baixou para um décimo de segundo. É uma razão de 80% de melhora, ou, enfim, um custo de 20% do que a gente tinha antes. Ok? E aí, aqui, eu botei em duas execuções, só porque eu já tinha muita coisa e já estava pequeno para ver no slide. Aqui, eu quis pegar um outro. E aqui é importante, porque na bibliografia, se vocês forem consultar, eles falam que eu só vou conseguir paralelizar se eu utilizar uma cláusula WHERE. E, de verdade, aqui eu não estou usando cláusula WHERE, para quem está enxergando lá em cima, e está paralelizando. Então, tanto melhor. Então, para fazer esse teste, eu coloquei a cláusula WHERE e, de fato, os resultados foram os mesmos. A gente acabou voltando para a razão ali de 5 décimos de segundo, quando não paralelizado, para 1 décimo de segundo, quando paralelizado. E aqui só aumenta um pouquinho a saída do explain, porque eu estou fazendo filtros e tal, e ele vai escrevendo um pouco mais. De novo, aqui eu tenho um cenário parecido e ele está ao contrário. Então, eu estou fazendo um JOIN para testar o HASH JOIN e testar essas coisas, mas ele acabou fazendo, o planejador acabou rodando da mesma forma. O que ele paralelizou, aqui ele segue sem paralelo, e ele trocou de meio segundo para um segundo, mil milissegundos. E aqui, sim, efetivamente, eu estou fazendo o JOIN e estou usando o paralelismo, e a razão continua a mesma, que é de 1 para 5. Então, eu passei de 1, eu tinha 1 décimo para 5 décimos, e 2 décimos para 1 segundo. Isso aqui, pessoal, é um caso bem específico. Então, existe ganho. A gente tem outros casos que eu acabei não conseguindo trazer, eu chego nisso um pouco depois, que a gente tem dados mais consistentes e consultas um pouco maiores, e que a razão foi de 20%. Mas, de fato, se vocês chegarem para qualquer consulta de vocês e colocarem 20%, já está bem bom, eu imagino. 20% já é significativo. Então, nem sempre vai ser isso, isso vai depender muito do cenário, mas, sim, a gente tem ganho em paralelismo. E é importante lembrar que vocês precisam ter núcleos sobrando. Quem está com a máquina, com a corda no pescoço, vai acabar não conseguindo tirar os benefícios. Ok? Então, isso era o que a gente tinha no 9.6. No Postgres 10, entraram basicamente duas features. O Parallel Bitmap Hip Scan, que antes não era, não estava paralelizado, e o Merge Join, que era a terceira forma de Join que a gente tinha, e que também não rodava em paralelo. A partir do 10, isso já acontece. Aqui tem um furinho. Bom, mas vamos lá. Ah, aqui eu opcionei agora. No Postgres 11, o que vem por aí? E aqui, sim, na versão que vai sair agora, segundo o Álvaro, deve estar saindo daqui a um mês, um mês e pouco. O resto de hoje a gente até já tinha comentado, mas entra o Parallel Append, ou seja, quando vocês forem fazer uma Union, os blocos da Union vão poder ser paralelizados. Ele vai rodar um bloco em cada núcleo, ok? Uma limitação que existia antes, eu falei existia, existe, porque ela vai mudar logo em seguida, é de a gente não poder paralelizar instruções que façam escrita, ok? Então, aqui a gente tem três tipos de instruções que fazem escrita e que vão poder ser paralelizadas. Um Create Table S faz isso. O Create Materialized Views, que alguns de vocês devem usar. Então, como ele viu materializada, de certa forma a gente vai enxergar como uma tabela, então ela faz escrita, então eu não paralelizava, agora eu vou poder também. E também o Select Intux, que talvez seja o mais comum dos três, também vai poder ser paralelizado. E, por fim, uma coisa que é bem importante, o Create Index vai poder ser paralelizado. E isso conta muito, porque quem já voltou é uma base grande, então vamos lá, a sequência, eu crio a tabela, eu boto os dados, e daí eu vou criar os índices, daí isso demora pra caramba. Que é um outro problema de criar índice. Ah, crio índice para tudo, porque o índice vai fazer ficar mais rápido. Beleza. Um dia você vai ter que recriar esse banco. E daí o bicho pega. Então, o Create Index vai poder ser paralelizado. Outra coisa que é por isso que estava por fora aqui, eu acabei não ajustando direito, ele vai poder ser paralelizado também em tabelas particionadas. Isso aqui o Alvaro falou agora há pouco. Então, o paralelismo está entrando de forma mais massiva no Postgres, e vai poder trazer mais benefícios em mais aspectos. Então, em resumo, pessoal, em resumo é isso. Tratar um pouquinho de como é que o Postgres traz as coisas, começa incipiente, vai trazendo, vai dando corpo. Vamos lá. Tabelas particionadas na 10, no nosso cenário ainda não dava, não dava nem para testar. Na 11 já dá para considerar. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ele vai evoluindo gradualmente, até chegar em uma situação de uso massivo, como a gente já tem, por exemplo, com replicação. E agora que eu tenho que pedir pequenas desculpas para vocês, a sala encheu. Eu fui ficando com mais vergonha quanto mais gente entrava. Eu tive um problema de agenda esse mês, e eu gosto de trazer mais coisas como eu trouxe antes. Pegar da base de produção e mostrar a situação do que a gente está tratando mesmo no nosso ambiente real. E eu tive uma viagem mês passado e matou a minha agenda da sessão. Então, eu quase não consegui chegar aqui. Então, de fato, eu peço desculpas. Eu queria ter entregue um pouco mais, pelo menos, para vocês. Mas acho que se deu para dar uma ideia, se deu para trazer um pouquinho de ideia e de paralelismo para vocês, eu já saio com um gol aqui, porque eu tive um pequeno percalço de novo. Peço desculpas por não ter trazido mais coisas. Então, aqui tem algumas referências. O pessoal do EnterpriseDB fez muita coisa. Os slides vão estar disponíveis depois, e vai dar para ver melhor a questão das execuções, como é que funciona, o que é que roda. E, basicamente, é isso, pessoal. Eu sei que tem uma restrição aí, mas eu só quero agradecer rapidinho a essa turma. Se eu estou aqui falando com vocês, é porque tem uma turma dando apoio lá no Rio Grande do Sul. E essa turma que trabalha bem, faz a equipe crescer, faz um lugar bacana de trabalhar, o que nos enche de orgulho. E eu tenho que ser rápido, porque tem uma regra para falar disso. Então, pessoal, espero ter colaborado de novo. Peço desculpas por não ter ido tão longe quanto vocês queriam e quanto eu queria. A agenda acabou me quebrando. Mas espero ter agregado em alguma coisa. E, se tem um lado bom nisso, o último obstáculo entre vocês e o almoço foi mais curto. Pessoal, muito obrigado. Bom evento a todos. Manda. Temos tempo. É uma boa pergunta. Quantos para vocês? Eu fico de tema de casa aqui para ver. Eu imagino que vai aparecendo um... A gente usa muito... Vocês devem usar também a... PG Stereo Activity, disso que você está falando. Mas deve estar lá. Deve estar lá. E eu tive muito pouco tempo de verdade para acabar testando. Mas, basicamente, tem duas saídas. Ou vai estar ela inteira, ou ela como um todo, que eu acho que é o mais provável. Mas os workers lá, não sei se vão discriminar. Tem que testar, mas é um teste fácil de fazer. Não deve ser complicado. É? Bacana. É com o PS, sim, porque eles são um novo cliente. Então, no PS, certamente. No PS, certamente. Eu entendi ali no teu exemplo que o paralelismo é aplicado de acordo com a configuração que você colocou no banco. Eu não sei se... É uma verdade que o paralelismo sempre vai ser mais rápido. Se não for, pela query, eu consigo forçar, falar, não, eu quero o paralelo ou eu quero o sequencial? Sim, sim. Você consegue fazer essas configurações a nível de... Faz para o banco como um todo. Faz por sessão e faz por query. Faz como quiser. Você pode setar os parâmetros logo antes da tua consulta. E aí ele vai rodar. Aí tem que... Vai um pouco de como é que tu faz a tua conexão. Se a conexão é persistente, esses parâmetros vão durar para sempre. Ou se abre e fecha a conexão a cada vez, se tem alguma coisinha para cuidar. Mas, basicamente, em última análise, você, antes da consulta, logo antes, você vai lá e diz... Se tu vai ter um padrão, vamos lá. O padrão é fazer paralelo. Em algum momento, você viu que o paralelo não foi legal. Você vai lá e antes aquela consulta desabilita. Seta algum desses parâmetros para zero e daí ele vai... Vai não rodar em paralelo. Você consegue fazer isso como um todo e particular para o consulta. Número de CPUs, a estrutura do ambiente de teste, isso? A gente rodou na nossa máquina replicada. E eu já rodei à noite, porque de dia ela roda algumas coisas. Nosso culpado do dia está aqui. Então, de noite, a gente consegue fazer os testes. Disco é uma coisa que vai mudando. A gente estava falando de nuvem agora. Às vezes, era mais fácil. A gente tinha disco SATA, depois tinha SSD, depois... Agora eu não sei que disco eu tenho. Eu contrato um disco lá e eles me entregam. E daí a minha rede muda a velocidade. Essa máquina, como é uma máquina de contingência, e a gente tem um... somos cuidadosos com o investimento. A gente tem uma rede um pouco menor. Mas, sim, é um disco bem rápido que hoje está com uma conexão de rede para a história de um pouquinho mais baixa. A gente não tem muita memória, não. A memória não vai influir muito nisso. Não sei qual é o outro aspecto que tinha perguntado. Vai lá, eu repito aqui. Pode falar. Gostaria de saber se você também já testou utilizando, por exemplo, sitos. Não, de verdade não. De verdade não. A nossa base ainda é bem pequena. Que é pequena. Oi? Que é pequeno. Pequeno são poucas centenas de gigas. É pouca coisa. É bem pequeno mesmo. Mas, ainda assim, a gente tem muita demanda de trabalho. Então, a gente acaba não conseguindo fazer tanta coisa. E eu preciso fazer mais testes, preciso rodar mais. Então, mais sitos ainda não. O próprio Green Plan poderia, mas começa a dar escalas muito maiores do que é o nosso cenário. Obrigado. Obrigado. Só acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado.